Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeozinho de GTA RP né cara, um vídeozinho de GTA RP, vídeozinho de qualidade pra vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City né. Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal, que é muito importante você se inscrever no canal, deixar o like e depois do vídeo já aproveita e já deixa o comentário aí pra tá ajudando nós né, sem moagem. E hoje a gente acabou roubando uma BMW em um Lancer, olha só, os dois em um só, a gente roubou uma BMW em um Lancer, vocês vão conferir isso no vídeo de hoje. Oi, eu não tô vendo chuva não pai, calma aí, calma aí, calma aí, eu não tô vendo chuva não pai, vai pro 10, e tem vez que chove tá ligado, tem vez que chove eu só vejo o chão molhado, mas não vejo os pingos caindo, sabe que pode ser estranho? Pode ser alguma coisa do gato, tá ligado? Oi? Pode ser alguma coisa na visão. Pois é, eu tô tentando resolver isso aí, não tô conseguindo jeito nenhum. Conta também, porque a chuva não é uma estraga. Já. Se tu já não vê a chuva, já tá no... Você que chegou aqui, viado? Cadê tu? Ah, achei que era tu aqui, véi, que onda. Tamo arrumando o carro, tamo arrumando o carro. Ah tá, achei que você que chegou agora, gente, tá no carro do cara. Escuta aqui, Zé. Ah. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Olha que os caras virou ali, 40% se for. Eu vi, cara, o que vocês lançou com os 40 aí, uma Ferrari? Eu não tô comprando. Eu não tô, tá tudo lançando aí, ó. É bom que aí nós aproveito, né, meu velho, bro? Você vai lançar o quê, ó? Eu não vou lançar nada, não tem mais dinheiro, acabou. É, uma XJ e um carro de 100, sai por 150. A XJ tem 150, você ganha um carro. Como que é? Você vai lançar? Você ganha um carro de 100, se você... Como que é? Se você for lançar um carro de 50 e um de 100, você ganha mais um carro? Escuta aqui. Hum. Você tem um carro lá que é 100, é tipo, é muito bom, certo? Aham. E tem a XJ que é 150. Uhum. Se você colocar os dois no carrinho e aplicar o cupom, sai por... Aí você ganha um. Aí tu acaba ganhando um, no caso, né? 50, 50. 50, 50, pico. Você acaba ganhando um, no caso, né? Pois é, você vai tentar... É, por isso você vai comprar esse carro, por isso... Aproveitar essa oportunidade... É porque brota, né? É, né? Acho que não. E aí, conseguiram fazer algum carro? Nenhum, mano. Nenhum, nenhum. É porque eu não tô aqui, agora vocês vão conseguir fazer... Então chegando, mas nunca chega, caralho. Cadê os seis? A gente tava consertando carro, cara. Porra, carro demorado pra consertar o caralho. Os caras aqui do Bahamas tem uma Ferrari louca. Vai acabar, corre. Dá de pegar um carro. Agora estamos chegando, Zé, 500 metros. Se alguém quiser, eu vendo dois carros de 200k por cinquentinha de Narny, hein? Me fala pra... Se tu quiser. Aí, ó, vai acabar, hein, Zé? Aproveita. Eu não tenho dinheiro. Acabei de gastar meu dinheiro mandando o cara fazer uma... Comprar o XJ, compra o XJ, compra o XJ. Nossa, o XJ é massa, hein? Tô não, cara. Você acredita? Aí, teu cara rompou nós, viado. Acredito, não acredito. Você vai no hospital fazer o que? É, eu não digo aí, tá mal. Os caras brin... Ah, tem gente aí? Ah, eu também tô mal. Tem os caras atirando aqui. Eu vou primeiro, eu vou primeiro. Eita, cara. Caramba, chuva acaba, Camila. Tô vendo chuva nenhuma, você acredita? Meu jogo tá lisinho. Amigos, alegria não foi. Fazer isso, deixa eu deitar na cama ali. Acerola, acerola. Ali, ó. Eu sou eu, acerola foi. Acerola aí, ó. Não foi o Acerola que pegou 1.040 no emprestado, não? Não. Não. Quem que foi eu? Eu vou ter que matar, ó. Eu vou ter que matar. O PH, né? É porque eu sou ruim pra gravar, não. É porque eu sou um peado, só eu sou ruim. Eu sou muito famoso, tá ligado? Aí gravou o nome todo mundo, tá? Não sei se você me entende, meu xará. Entendo, entendo, entendo. Zé Priquita na voz, Zé Priquita na voz, quem fala com nós, dá o papo. Zé, senhor Zé Priquita? Zé Priquita é eu. Vem aqui, vem aqui. Vambora aí. Vambora, rapaz. Aí vai se deitar, tá? Sim, sim, senhor, ô, doutor, dor no pé, doutor, tô, tô dolorido, meu pé, tá até torto, ó, ó, dor lascada no pé. Imagina, vou estar te passando, então não tem nenhuma energia a medicamento, né? Mas calma aí, xing, 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 xing. Ih, levantei, demônio, vou ter que deitar, calma aí. Cadê ele? Doutor, nem perguntou quanto foi com medo. Opa, meu parceiro. Doutor, só tem que ir embora. Valeu, doutor, tô na guarda. É, foi o mesmo amigo. Ah, foi essa vadia aqui que te atropelou? Ô, ô, camiseta do Neymar, já tá bem aí, cara. Ô, deu, será? Tá bem, cara? Ô, Zé. Tô te esperando lá na rua, lá, pô. Zé, bora lá, hein, cara. Bora lá, tô te esperando lá na rua. Ô, Zé, é, é... Não, viado, calma aí, não é que ela é lá, não. Ô, 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 doutor, doutor. Cadê o Zé? Ué, cadê o carro? Olha o que eu te mandei ali, o que eu te mandei. Ô, barba. Bora, prossegui com o videozinho. Espera aí, tinha que encerrar o ticket aqui. Videozinho, não é, vai roubar um carro. Eu falei pra vocês que não vai roubar um carro, não é, vai roubar o carro, rapaz. Ah, multa, maldita. Quer que eu vou no pilote? Não. Fazer o quê? Ué! Passa do posto ali, não tem nada, já foi. Eita porra! Caralho, tá bem aí, pai? Oi? E aí, paizão. Tá bem aí? Hã? Tá bem, pai? O cara não fala, mano. Não fala nada. Tocam a moto ali, mota ali, mota, 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 caralho, bota ali, vmw ali, bota, 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 bota. eu sou bom de zóia não nossa senhora é a chuva muito ruim falei para você eu não tô vendo chuva pingo tá lisinho na verdade quando não tem pingo é bom na verdade tá lisinho para mim eu não pesa não pesa para mim a chuva pesa muito cara muito 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 sete melos que eu não sei que cada um é meu mano não tá lento dela para nós velho vou chovando em pelo amor de deus falei para vocês é só chegar que a gente consegue fazer a boa tá dando uma chuva na velha essa chuva tá tirando é dos piroquinha aí é é é é é nós mesmo vai para frente aqui comigo pode ser tanto para chegar lá na frente para fazer a nota fiscal lá para o bagulho doido falei para vocês é você tem que colar comigo quando você cola comigo a oportunidade aparece você entendeu mano você tem que colar comigo de bandido para bandido graças a deus acabou essa chuvinha já tava ficando todo molhado pelo amor de deus e aí deu o talento lá nem levou ainda eu tenho cadastro aí já eu tenho cadastro aí já tem que marcar toda hora da liga aí ó tá ali ó tá ali ó 482 porque agora tem que anotar tudo rapaziada tô ligado mas você falou para mim agora ó tem que pegar idrg dois são da são junto tá ligado ó vocês de novo aqui amigas vem aqui agora a gente vai fazer a lavagem do dinheiro né entre dinheiro sujo e sai o limpo da nós a defesa tá trancado não quero ficar dentro dela não sei se você quiser dirigir e tu me fala o pouco vai lá vai lá vai rápido caralho e vai logo cara ô como eu não tenho que eu não tenho pouco eu não tenho Se tá aberto lá Vê se tá aberto Eu sei que tem a lote, eu sei que tem a lote Não tenho pai, eu não tenho Tá bem, tá bem, tá bem Roubamos mais um, gurizada Mas é bom, vocês acreditam O que você acha? É nós mesmo rapazes Fazendo dinheiro hoje Vocês viram? Nós não paramos Nós faz muito dinheiro Vou até pegar o galão do cara Porque eu sou ruim mesmo E aí, zé 7 e 6, não fico de cada um E aí, paizão, dá um talento pra nós aí, tem possibilidades? Eu ia pegar o caso, você é muito esperado, meu Deus, cara. Você tá quanto a tinta do Harry Potter? Aí, paizão, tem que dar um talento pra nós aí. Gostorzinho na zeite. Só me dá uma informaçãozinha aí. Ah, é os piroquinhos. Obrigado. Zé Priquita 468. Zé Priquita 468. Positivo. Nossa, é todo carro agora. Ô, eu vou te quebrar, mano. Você tá me mexendo? A gente tá imparável aí, não tem jeito. Aí, gurizada, já lá, eu sou maloca cada um aí, hein. Já pode comprar três aí, então. Aí, foi, paizão. Já me dá uma de brinde. Eu vou só anotar certinho aqui. Já, enfim, tem o tiro. Você pode pegar três fortes também, tá? Não tem jeito, é uma desgraçada. Ô, eu tô vendo vira-fila daqui o dia. Papo reto. Ferro velho vai tá filado. Que ferro velho que o... É 468, né não, pô? 468, pai. Peraí, 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 peraí. Tamo, tamo pintando. Deixa eu... Vou lá. Nem alguém atendeu os outros meninos aqui. Peraí que vocês puderam buscar na capica e tô aqui, velho. Tá bom. Eu tô terminando aí já. Peraí, peraí. Cadê? Abre o carro aqui, cara. Pera, cara. Pô, não é que... Eu fui desesperado não, pô. Vocês descem. Aí, depois, achei que vocês iam voltar pro carro. Aí, vocês gritam. Vai, você que tá, coloca aí. Aí, eu fui. Na hora que eu fui, eu vi que tava aberto. Já entrei. Não vou ficar morcando, né, não? Peraí, 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 peraí. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Mandar pra aquele amigo seu que curte jogar um RPzinho, né? Não perde a sua oportunidade de mandar pra ele. Porque tem que mandar pra ele. Senão, eu vou socar a mão por essa tela na sua cara aqui. Se você não mandar esse vídeo pro seu amigo mais legal. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo de RP. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho